O policial civil. Mas o delegado foi mandado embora, hein? Foi expulso. Então tá, então foda-se o delegado. Ó, vou até contar o corte. Você abordou o cara, ele tava armado, não disse que era cápio. Um agroque. Não tinha nada, você levou pro delegado, ele te ofereceu 10 mil. É isso aí. Aí você levou pro delegado, deixou lá, foi embora. No outro dia, os dois dias depois, ele tava solto, ele falou, e aí os 10 mil? Ah, você não quis, foi pro delegado. É isso aí. Aí você denunciou o delegado, o delegado foi mandado embora. É, é isso. É isso. Tem algum louco policial civil? Porra, tem uma com o Cruz, do Deike, meu irmãozão. Faz tempo que eu não falo quando ele fala nisso, hein? Vou tentar ser reencontrado. Cruz, gente boa, mano. Cruz, irmãozão, policial do Deike, gente fina. Negócio da gente, pá, mano, camarada, camarada, cara bom. Cara bom mesmo, tá? Aí, tamo centralizando o patrulhamento de rota, passando ali pela, perto do M1, sabe ali? Tá, sentindo a Praça da Sé, aí a gente copia na rádio do M1. Verículo em alta velocidade, um Civic, Civicão em alta velocidade, tal, 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 cortando no meio dos carros, sem placa, virado no saci. Aí, vamos dar uma encostada pra ver se já entrou nesse carro malandro. A hora que nós quebramos a esquerda, caímos na 23, o New Civic passa por nós, levantando poeira, descabelado. Aí, meu, barcona de rota, acelera, vamos atrás. Vamos atrás. E começou. Aí, piau, sirene e nada da porra do carro parar, bicho. Nada do carro parar. Falei, caralho, que... Falei, caráter geral. Falei, tô bonito agora aí? Agora tá. É caráter geral, entendeu? Falei, vai dar samba, vai dar reggae hoje. Vai ter trelelê. O inferno vai ficar alegre. Vai receber visitante. Aí o bicho vai pegar. Meu, e acompanha nada e o carro não para. Aí, chegou a hora que ele alopra, para o carro e desce. Porra! Meu, tô querendo chegar, não sei o quê. Aí eu, vai maluco, polícia, eu com a metralhadora aqui, fardadinho, rota. E ele, é que não sei o quê, meu, vocês estão me parando porque... Aí, cara, eu fiquei olhando assim e falei, caralho, eu conheço esse cara, mano, que tá dirigindo esse carro. Era o Cruz, policial do Deike. Eu falei, ô, maluco, ô, você não é o Cruz, meu? Falei, sou eu mesmo, por quê? Falei, porra, caralho, o Cruz, você estraga a brincadeira, meu. Ih, porra, tá louco, mano, com essa porra desse carro aí, caráter geral, um milhão, passando na 23. Roletando um monte de viaturas, viaturas jogando na rede rádio. Falei, não, mano, porra, tô com pressa de levar essa porcaria lá pro Deike, prendemos ladrão lá na Leste, não sei o quê. Olha, mano, falei, você é louco, mano. Aí eu fui lá, soltei a metralhadora, os polícias não entendiam nada, os polícias, tudo com as armas apontadas. Fui lá, abracei o cara, mano. Oi, irmão, e aí, como tá, não sei o quê, blá blá blá. Não é nada não, cara, é vambora, mano, o cara é polícia, porra. Já era. Foda, meu. Quantas armas um PM pode ter? Rapaz, é uma boa pergunta, hein. Não sei não. Não sei não. Não sei se é três, quatro. Acho que não é muito mais que isso, não. Até os caras no chat aqui, ó, de novo a do suborno, não.